O garoto Deus do céu Deus, enroscou tudo aqui agora Pera aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala, família de pescadores! Tudo bem com vocês, meus companheiros? Espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje, mais uma vez, pela terceira vez consecutiva Nós estamos aqui no Porto Brasil Porto de Areia, na verdade, Riolândia, São Paulo Então, bora assistir que este local aqui É o local que nós pegamos bruto Aqueles que quebram a linha, quebram a vara de bambu E ao meu lado está aqui, meu amigo Chico Ellis Bom dia, pessoal! Tudo bem aí? Quem não conhece o Chico Ellis? Ali do outro lado, ali, olha lá Aram, Vila do Pescador E é isso aí, galera! Galera, vou falar um negócio para vocês Vocês que conhecem o meu canal Tem visto sempre eu pescando com o Aram Com o Chico Ellis E você... Às vezes, galera, nós fazemos aqui Falamos do canal Divulgamos o canal do Chico Ellis Do Aram E vocês não vão lá Não acompanhem Eu fico esperando Eu vou lá Procuro o comentário de vocês Eu sei que tem aí Nós estamos chegando aí A marca de 16 mil inscritos, galera O Francisco está com 600 e... 688 688 inscritos, galera Falta pouco para ele monetizar o canal dele, galera Então eu conto com a ajuda de vocês E eu vou deixar um link do vídeo dele Aí embaixo, tá? E eu quero ver quantos inscritos fiel eu tenho, hein? E aí, gente! Vocês indo lá no canal dele e se inscrevendo Vocês estão dando uma moral para mim também Então se vocês gostam do meu trabalho Vai lá Dá uma moral para ele lá, galera E ele vai estar melhorando a cada dia Assim como eu também estamos produzindo o vídeo Beleza? E o Aram também, galera O link do vídeo dele vai estar aí embaixo Beleza? Não se esquece, hein? Estou falando agora e vou falar no final também Beleza, pessoal? Vamos lá E é isso aí Acompanha essa pescaria que hoje vai dar bom Se Deus quiser Bora pescar, né? Aí, família, nós vem por lá Aqui é o Porto de Areia Para quem tem perguntado, né? Aqui é o Porto de Areia Nós entra ali, ó Na fazendinha ali, ó Na chácara, tá? Tem uma porteirinha lá em cima Você vem lá onde nós deixa o carro Tem uma cerca ali, ó Travessou a cerca Vem, 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 ó Passa ali, ó Onde nós pesca aqui, ó Bem em frente à balsa Beleza? Aqui está a estrainha Pescarinha na varinha de bambu E hoje aqui é isso aqui, galera, ó O bichinho de laranja Tá? Vamos utilizar o bichinho de laranja Aqui as pessoas têm perguntado Joabson, mostra como que faz a massa Ó, literalmente aqui, ó Tá a raçãozinha aqui, né? A ração de peixe, 22% O que que eu faço? Eu pego, só faço isso aqui, ó Ó, dou uma semeada Claro que eu já tinha dado uma semeada de água Mas eu vou dar uma demonstração pra vocês aqui, ó Faço isso daqui, ó Não pode jogar muita água É pouca água, certo? Aí daqui mais ou menos 5 minutos Você confere, ó Ela vai estar assim, ó Vai começar a desmanchar, ó Vou ver embaixo Embaixo dela aqui já está meio mais mole, ó Aí, ó Vocês começam a amassar ela, ó Ó Começa a amassar, ela vai chegar no ponto, ó É a ração pura mesmo, tá, galera? Se você querer Você pode colocar um pouquinho de trigo Pra dar um pouco mais de liga Só que essa ração aqui, ó Ela já tem liga Você dissolve ela aqui na água, aqui, ó Ela vai ficar numa constância boa, ó Pra poder pegar os brutos, beleza? E aqui, galera, você sabe, né? Aqui tem um astilápia, uns piaussu Os piaussu, as curimba Nós estamos liberando Porque ainda está na piracema Mas nós viemos em busca das bocudas A astilápia E vamos pescar, né, galera? E é isso aí Dois bambus Uma telescópio Nubrado Tá dando uma garoinha bem de leve Tá propício Pra poder pegar os brutos Já peguei até uns porquinhos aqui, galera Não filmei, né? Aqui, ó Vou pegar uns porquinhos aqui, ó Estou separando uns porquinhos aqui Que nós vamos pegar Porque hoje nós vamos fazer Aquele frito de porquinho Se pegar tilápia Nós vamos fazer um filé de tilápia aí também Mas pelo menos o porquinho ali, ó O porquinho já está garantido, né? O garoto Ah Meu Deus do céu Meu Deus Enroscou tudo aqui agora Pera aí Que que é isso que é? Vamos ver O meu chinelo indo embora Nossa Olha o tamanho da curimba Eita, maluco Um curimbão, moço Tá doido O bichinho estacionou no fundo Aí Ai Ai Meu braço Nossa Já lá sai, né? Muito grande Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Ai, rapaz Vai acabar quebrando Deixa eu tirar pelo menos Pra mostrar pra vocês Do lado de cá Ver se é possível tirar aqui Aí Aqui tá mais limpo Rapaz Que peixe é esse? Pega na varinha de bambu, cara Olha o tamanho Ai Ai Meu braço Meu braço Já tá moído É doido É doido Não vem, moço Nossa Que isso Parece perda de couro Ó, galera Tô fazendo charme não Ó Ó Ó Não vem Olha aqui, ó Ó É doido Nossa Nossa Vai cansar não, fi Aqui tem que esperar cansar Se não cansar, não tiro Ó Aí Agora ela vem Cê tá doido Ela ainda quer brigar ainda Olha o tamanho da bicha Olha o tamanho da bruta Chegou no cantinho Deixa eu tirar aqui pra fora Nossa Que cura em pão, cara Vai Tirar aqui Aí, família Aí A bichona que deu trabalho Menina Olha o tamanho Olha o tamanho Olha aqui Linda, né Vai pra vida Vamos lá Surtar ela Obrigado pela emoção, minha filha Desculpa o vento aí, pessoal Que tá ventando demais Vai embora Oh 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 Deixa o seu like aí Que essa briga valeu a pena Oh Oh Deigosa Será Eita Ela mesmo É ela Oh Danadinha Vem Chegou Chegaram Chegando Não Não Bicho de laranja É essa Ai Roscou aqui Roscou no saquinho Roscou aqui no saquinho Aí Aí a garota Oh Grutinho Bom sinal Sinal que elas estão aí na ceva Essa vem no bichinho de laranja Não foi na massa não No cantinho da boca Bora que o dia tá só começando Mais uma Mais uma Mais uma E a patreia A patreia Fica louca Garota Que é jovem São piscador Vem que vem Garota Vem Vem que papai Vem Aí galera Mais uma Ó Hoje elas não querem massa Não É bichinho de laranja Mesmo Aí ó Mais uma Para o pai Deixa eu tirar aqui Aí a garota Epi A garota 2 a 0 Agora tem 4 quilômetros 2 a 0 Você não vai comer não Fih Quem não pega peixe Não come não Ih garoto Bora Bora que tem mais O dia tá só começando Você acha que deve ser o que Umas 7 horas da manhã 7 e pouca da manhã Acho que não é não né Nada 6 e pouca 6 e pouca né É que não acordou cedo E tá nubrado Tem nem noção do tempo Mas é bem cedinho ainda Hoje o dia promete Bom galera Tamanho da bufuda Um garoto Olha Essa criança Nossa Olha Arando o céu Sem vontade de lá Porque eu vim aqui agora Olha aí galera Olha aí Nossa Dificuldade de pegar aqui Vem filha Vem Oh Esqueci o Passaguá Galera Ah Pera aí Minha filha Nossa Roscou aqui Virou Tamanho da bruta Galera Olha o tamanho da gigante Repia Garota E olha lá Desculpa o barulho aí galera É porque a balsa chegou aqui Tá Mas o negócio tá Ó Tá fruinha Grande Vamos pra próxima É porque a balsa Mais uma xlapa, mais uma xlapona, opa, volta aqui, pô, vem pro pai. Vem pro pai, garota, vem pro paizinho, vem, e garota, ai, ai galera, repia garota, repia gostosa, gostosa na panela, garoto, bora pescar que tem mais, outra família, outra, outra curibana, ai, fiota, resolvi brigar agora, é, vai, essa aqui não tá brigadora não que nem a outra, Da outra é Deus me livre. Agora eu quero brigar, né? Sem vergonha. Agora até pegou força. Aqui, pra lá, Deus. Tá lá com o ovo. Ah, garota. Aí, galera. Mais uma, mais uma, menina. Essa aqui é menorzinha um pouco. Massa, ação de peixe, 22%. Fazendo sucesso. Vai embora, vai. Vai. Tchau, obrigado. É isso aí, família. Estamos chegando ao fim de mais uma pescaria. Pescaria hoje foi top, top, top. Mas top mesmo, galera. Pegamos tilápia, pegamos piaçu, pegamos curimba. Rapaz, arrebentou linha. Nossa, foi bom demais da conta, galera. Se você não deixou o seu like ainda, tá esperando o quê, galera? Uma pescaria dessa se você não deixar o seu like? Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu até este exato momento. Que Deus abençoe você. Hoje, sabadão. Amanhã, domingo, se Deus quiser. Se eu estiver vivo até lá, estaremos novamente aqui pra fazer mais uma pescaria. Despede do povo aí, Aran. Isso aí, meus amigos pescadores. Hoje foi top, isso aí. Olha o Francisco lá. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tem novidade no canal deles, hein? Tem novidade no canal deles. Se vocês quiserem ver a pescaria deles, vai lá. A descrição tá aí embaixo aí, ó. Chico Elis deu um show hoje. Aran deu um show hoje. Rapaz. Hoje eu tirei o dedo do semana passada, hein? Não tem como, assim, qualificar quem pegou mais peixe hoje. Porque foi top pra todo mundo hoje. A pescaria foi sensacional. Beleza? Graças a Deus. Então, já assistiu o meu vídeo? Eu sei que você vai assistir outro. Então, vai lá no canal deles e já assiste. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Beleza? E é isso aí, galera. Tchau. Obrigado.